Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Índia e estou ótima, toda cheirosa e com os melhores perfumes que você pode ter aí pro verão Esses são os melhores, é meu top 6 melhores pro verão Tá quente aí, inscrito, inscrito Qual o seu cheirinho de hoje? Já tá cheirosa, já tá cheirosa, não tá? Ah, com esse calor tem que tá cheirosa e cheirosa Me conta o seu cheirinho de hoje que eu quero saber Bora pro meu top que tá simplesmente perfeito Eu vou falar aí o meu preferido pra esses dias aí de extremo calor Porque tá danado, bora ficar cheiroso, bora ficar cheirosa Temos aqui o nosso Intense Co, isso, delicioso Fresquinho, com um cheirinho limpo, né? Delicinha demais, aquele cheirinho de banho tomado Cheirinho de banho prolongado, que é muito gostoso E muito difícil de ter no verão, não é? Com esse calor todo, o que que acontece? Você toma banho, na hora que você termina o banho, parece que você nem tomou banho E o Intense, ele ajuda muito aí nessa questão do cheirinho de limpeza Cheirinho de banho tomado, muito gostoso Gostoso, agrada a maioria, um perfume fácil de agradar Aquele perfume que praticamente todo mundo gosta Porque traz esse aconchego gostoso E traz intensidade na saída É um perfume que ele traz intensidade Deixa aquele rastro gostosinho Bora falar da Lecine Olha só que maravilha A Lecine é essa empresa que trabalha com os decantes Que o frasquinho é de vidro E vem também o borrifador Pra você ter aquela real experiência com a fragrância Pra você conhecer perfumes, tá? Você vai lá no site Deixa sempre aí o link Pra você clicar direto pro site Lá tem nacionais, importados, contratipos, tá? Vários perfumes pra você conhecer Antes de comprar o frasco Eu quero comprar um frasco de perfume Mas não sei se eu vou gostar Bora pra Lecine comprar os decantes Que você vai amar a experiência Bora pra Lecine E até uns cupons de desconto Maravilhoso também Aqui é o nosso pitanga De 300ml Avon, aqua vibe Esse body splash aqui Aqua vibe Avon, o de pitanga O cheirinho é muito gostoso Você precisa derramar, tá? É pra tomar um verdadeiro banhinho com ele Muito gostoso De uso abundante Pode usar bastante O cheirinho é simplesmente perfeito, gente Um cheiro bem alegre Um cheiro autoastral Aquele cheirinho feliz Pra dar o up aí no seu dia Pra você também ficar com esse cheirinho aí de limpeza por mais tempo Eles trazem um frescor aí bem intenso Os body splash da aqua vibe Avon, você conhece? São maravilhosos, né? Ainda é 300ml É tudo de bom Só que você precisa reaplicar durante o dia São perfumes, são fragrâncias que você precisa reaplicar Que você precisa borrifar com abundância Não é aí dar duas gotinhas e tá pronto, não É reaplicar e aplicar com abundância Perfume pra usar abundantemente, tá? Não é perfume de duas borrifadinhas e você tá cheiroso, não Então você vai aplicar aí durante o dia Pra você ficar sempre cheirosinha Vale super a pena, tá? O custo-benefício é maravilhoso Um aqui que eu amo muito, gente Esse aqui eu amo Esse é minha paixão Todos são, né? Eu gosto de todos Eu trago aqui pra vocês, tô indicando Eu gosto sim deles Mas esse aqui é maravilhoso Da linha Águas Temos vídeo de toda a família Águas Esse aqui é o Frutas Tropicais Maravilhoso Tem maracujá Ele tem aí várias frutinhas Tem água de coco Um perfume bem vibrante Bem alegre Bem alto astral Esse aqui você passa de manhã Sabe aquele dia que você não tá lá muito bem, né? Ai, delicinha demais Que você não tá lá muito bem E aí você borrifa frutas tropicais E você fica aí, gente Com uma energia incrível Ele ajuda muito a te trazer aquela energia Que você precisa aí no dia a dia, né? E bora borrifar Pode sentar o dedo no borrifador Borrifar no corpo inteiro O cheirinho é muito agradável Mas traz intensidade, viu? Ele não é bobinho, não Ele é bem intenso Ele deixa rastro Aquele rastro bem gostoso Um perfume laranja Laranja Delicioso Delicioso também O nosso insensatez O Boticário Que eu adoro Que tem bastante cítricos Um perfume cítrico Um perfume cítrico Tem um cheirinho aromático também O cítrico dele é aparente Desde o início ao dry down Então você pode usar Desde 5 horas da manhã Até a noite Pra você no evento formal Eventos aí descontraídos, né? De maior descontração Um churrasco Sair com os amigos Dá pra usar em qualquer ocasião Situação e temperatura Tá 80 graus na sua cidade? Na minha tá Eita que eu tô transpirando aqui Bora passar insensatez Pra trazer esse Esse frescor aí Com intensidade pra você Porque ele é intenso Desde o início ao dry down É um perfume que traz intensidade O tempo todo O tempo todo você vai sentir Que você tá com ele Ele é simplesmente perfeito Pra dias quentes São os melhores que você pode ter Pra dias quentes Melhor também Que é o nosso free Eita cheirinho verde gostoso Um perfume realmente Super refrescante Delicinha demais Eita que ele gostoso Também precisa de usar aí Abundantemente Os perfumes frescos Herbais Frutados Esse frutado tropical Esse estilo de fragrância Aromática Você precisa borrifar Com abundância São perfumes que realmente Precisam de maiores aí Borrifadas Maior número né De borrifadas Pra ele aparecer Pra ele acontecer Pra você ficar fresquinha Por mais tempo Por mais tempo E ficar fresquinha também Com intensidade Porque nesse calor Gente Ele precisa de intensidade No frescor Precisa ser aquele frescor intenso Aqui como o nosso Estoraque Da linha Ecos Natura Estoraque tem cheiro verde Estoraque não é um cheiro Gente Que agrada a maioria Falar a verdade pra vocês Delicinha demais Pra mim ele é perfeito Tem notinhas verdes Gostosas Tem esse lado aromático Que aparece nele aí O tempo todo Mas não é todo mundo Que gosta Porque é um perfume Zero açúcar Ele não tem doçor Ele não traz doçor Então muita gente Fica meio que assim né Só que quando tá muito 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 quente Igual tá aqui agora Nesse exato momento Gente Eu não gosto muito Dos doces Gosto dos leve adocicados Ou de zero açúcar Eu adoro esse estilo aí Em dias extremamente quentes Então o Estoraque Ele vem nessa pegada aí De zero açúcar Cheirinho verde Cheirinho bem herbal Bem gostoso Você conhece? Eita que é bom, não é? Qual desse que você tem Que você consegue usar Ou quais você usa aí Que são os melhores aí Pro verão Me conta Deixa tudo nos comentários Não se esqueça do like E de se inscrever No nosso canal Perfumado Que é maravilhoso Beijo Tchau 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 Tchau